Aplausos Esse espetáculo aqui do Calmar, com a Cláudia sendo aplaudida por esse público, de pé, o Tô Jevita, o Altamiro Carrilho e ela cantando juntos, o espetáculo do Pabê, sei lá, eu tenho sido, tenho sido uma coisa, eu tô até meio fofuso, eu tô até ainda com mão gelada, essa profissão tem uma coisa muito interessante, essa profissão todo dia é o primeiro dia. E quero dizer que meu coração vai ficar aqui, em Cuba, porque um dia eu abri a porta do meu apartamento e o mar me abraçou, eu senti que o mar me abraçou, e eu senti que aqui eu era tão livre que eu nunca tinha sentido uma liberdade tão grande como essa que eu senti aqui. E eu chorei, sozinha no meu quarto eu chorei, porque eu senti que aqui o homem não precisa competir com o homem para vencer. Cláudia, em Cuba Caia 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 Se into um viaduto E um bêbado Trazendo Luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Sentia cada estrela fria Um brilho de aluguel Lá no mar da boca do céu Juntava manchas torturadas Isso um papo louco Levado com chapéu louco Fazia reverências mil Nas noites do Brasil Meu Brasil Que sonha com a volta do irmão Leviu com tanta gente que partiu Morado de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices Mãe gentil No solo do bravio Calma Ferrança Calma Na corta bamba de sombrinha Que em cada passo dessa linha Pode se machucar Não dá A esperança que limita Sabe que eu sou de todo artista Tem que continuar A esperança que limita Para um drago em minha casa Para falarmos de tudo Para falarmos de nada Para alastos de amigos E tocar a guitarra Como os pássaros Para a violeta parra Como o meu amor Como um viejo vivo Como as campesinas Trabalam com carinho Como uma luna nova Como uma plaza reina Como uma montagera Para que aqui na arena Como o mar se revuelta Como uma cordillera La, 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 la E Paulo Tchumeola, e Pablo Milanes, viva Silvio Rodríguez, e Paco de Lucia, viva Mercedes Sosa, e gracias a la vida, viva a livre canção, la paz de seu coração. Porque não viram agora, la 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 la, alto, lindo, la 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 la, la 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 la, la 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 la, con Alineada livre canção, la paz de seu coração. Brasil 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 Brasil